E agora nós vamos falar da expectativa do comércio para o final do ano. Já estamos no mês de novembro, né, gente? Mais um mês, o ano termina, praticamente dois meses, a gente já está dando adeus a 2020. Um ano que foi extremamente difícil, um ano que ninguém esperava essa pandemia da Covid-19, mas muita gente sobreviveu, viu, gente? Essa pandemia, inclusive, muitos empresários, muitos estabelecimentos comerciais, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, o Fernando Jurado, que já está aqui no nosso estúdio, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Fernando, e seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes da RCN. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez, né, para falar das expectativas do comerciante, da expectativa do consumidor também com relação aos festejos de final de ano em Três Lagoas. Final de ano chegando, qual é a expectativa para o comércio de Três Lagoas para os empresários, Fernando? Bom, esse ano foi um ano atípico, né, o ano foi certamente o ano das incertezas. A gente começou o ano com essa pandemia, né, praticamente desde fevereiro, e era impossível fazer previsões para o que ia acontecer durante todos esses anos. Algumas expectativas, algumas previsões davam que a gente ia chegar até o final do ano com, vivendo de forma intensa, como foi no começo da pandemia, e pelo menos na nossa cidade a gente está passando por um momento de bastante tranquilidade, evidentemente, um momento de continuar alerta, né, mas um momento de bastante, onde a gente vê algumas outras regiões acontecendo a pandemia de forma mais forte. Mas eu diria que o final do ano, para nós comerciantes de Três Lagoas, seria também a palavra, seria também a incerteza. Então hoje a gente tem uma previsão de que durante os festejos de final de ano a gente possa estar numa situação ainda, vivendo um momento de pandemia, e isso ainda pode contribuir para que não leve o consumidor para o centro da cidade, para fazer suas compras e tal. Mas ao mesmo tempo a gente acredita no espírito de Natal, né, a gente todos os anos com dificuldades econômicas, com crise ou sem crise, a gente sabe que o brasileiro, né, vai para o centro da cidade, primeiro contemplar a decoração natalina e também fazer suas compras, né, presentear os familiares, presentear os filhos. E a pandemia também serviu para reforçar muito fortemente a questão dos laços familiares, né, então nós estamos apostando muito nisso, mas não poderíamos deixar, né, ser irresponsável de dizer que o momento é um momento de bastante incerteza. Exato, porque na verdade, Fernando, mesmo com essa pandemia, a gente já tem visto muitas pessoas indo às compras, né, frequentando o shopping, inclusive, o comércio de Três Lagos, claro que é necessário ter cuidado, cautela, mas as pessoas também não aguentam mais ficar em casa, né, e a economia, ela precisa girar, a gente sabe disso. E o final do ano é uma data em que o comércio mais fatura, é uma data mais importante para o comércio, é o período que mais se vende, inclusive, que aumenta as contratações também. Mas é o que você está falando, não dá para fazer uma previsão ainda por conta desta situação, né? É, nós queremos acreditar que vai ser um momento de recuperação. Haja vista que o comércio varejista de Três Lagos é o segmento empresarial mais impactado pela pandemia, sem sombra de dúvida. Hoje nós estamos falando que o segmento de vestuário, segmentos calçadistas, o segmento de perfumaria e o segmento de alimentação, os restaurantes, lanchonetes, sem sombra de dúvida foram os segmentos que foram mais impactados, com hoje chegando a 50% do que estavam operando no momento pré-pandemia. E certamente esses são os segmentos que mais se beneficiavam no período natalino, tá? Então nós estamos apostando que se as vendas de Natal, final de ano, ficar próximas do que foi no ano passado, já será uma vitória para o empresário desses segmentos em Três Lagos. Haja vista, Ana, que nós não estamos falando somente de pandemia. Esse ano foi um ano atípico e tem outras coisas que devem ser ponderadas e consideradas. Nós estamos vivendo um dos maiores momentos de inflação da história recente do Brasil, com explosão dos preços de alguns produtos, isso que reflete na defasagem do salário mínimo que só vai ser corrigido o ano que vem. Que é um dos principais pontos, inclusive, que tem afetado a economia nessa questão da inflação. Se você considerar que o consumidor vai ter impactos fortes, por exemplo, nas compras de Natal, o preço da carne disparou, o preço do óleo de cozinha disparou, o preço do arroz disparou. Isso tudo vai ter impacto no poder de compra desse consumidor, que vai refletir na hora dele ir para as ruas fazer a sua compra de Natal. A gente não tem dúvida disso. Outro impacto também, Ana, que deve ser ponderado especialmente no segmento do varejista, é a falta de mercadoria, coisas que o Brasil poucas vezes registrou. Nós estamos vivendo um momento de falta de mercadoria, falta do plástico, ou seja, é o plástico que produz brinquedos, falta de alguns itens que são necessários, por exemplo, na indústria do vestuário. Então, tudo isso vai ter impacto também na regulação dos estoques que vão ser vendidos neste final de ano. Então, o desafio para o empresário, especialmente o empresário do segmento varejista, nesse ano de 2020, o desafio vai ser muito grande, muito grande. Nós estamos... Por isso que a gente tenta fazer uma análise próxima da realidade disso, de que o momento é de incerteza. Então, a gente está procurando entender melhor esse momento para poder saber de que forma que a gente pode ajudar. Inclusive, até em contratações, né, Fernando? Porque o empresário depende muito disso, né? Do seu faturamento até para contratar, se está vendendo mais ou não, enfim. Sempre o final do ano é um período que se contratou bastante, principalmente o comércio, né? Os empregos temporários. Não dá nem para ter uma previsão de contratações temporárias ainda, né? Sem sombra de dúvida, a gente vai ter aumento nas contratações. Não tenho dúvida disso, né? O comércio de final de ano, as vendas de final de ano, vai contratar pessoas, sem sombra de dúvida, absorver uma quantidade de pessoas aí que estão procurando emprego. Mas a boa notícia de tudo isso é que outros segmentos, né, que estão fora do varejista, esses segmentos estão hoje incorporando essa massa de trabalhadores que está procurando emprego nesses outros segmentos. Então, eu acredito que o final de ano não vai ser um final de ano de desemprego. Haja vista que os segmentos como a construção civil, supermercados e outros segmentos estão extremamente, até alguns segmentos do serviço também, estão extremamente acelerados. E o bom momento também é que o mercado da celulose vem vivendo no mundo, né? Então, a celulose chegou a preços fantásticos no mercado internacional e isso reflete na dinâmica dessas empresas, as duas grandes empresas de celulose, nós temos em Três Lagos e eu já começo a ver algumas notícias de contratação dessas empresas, né? É um emprego qualificado, é um emprego que não é temporário e é um emprego que vale muito a pena para o translagoense, né? Então, isso vai acabar amenizando um pouco dessa massa de trabalhadores que estão esperando ser absorvida aí no final do ano. Pois é, a gente vê, inclusive, na casa do trabalhador empregos todos os dias. Mato Grosso do Sul, inclusive, é o quinto estado que mais gerou empregos, né? No mês de setembro, a gente acompanha o Caged, nos últimos meses, Três Lagos e Mato Grosso do Sul vem fechando com saldo positivo na geração de empregos. Então, a gente vê que essa pandemia, pelo menos aqui em Três Lagos e Mato Grosso do Sul, não afetou tanto como em outros estados, em outras regiões. Isso é um bom sinal também. E é uma questão de cadeia também, né, Fernando? Você até falou de alguns setores. Se o comércio, às vezes, não está tão bem, mas tem outros setores. Você, por exemplo, é do ramo da construção civil e a construção civil está indo muito bem nesse período, né? Sim, a construção civil e outros segmentos estão indo muito bem nesse período. É importante colocar a questão que é a seguinte, quem vai ser o fiel da balança nesse momento vai ser o consumidor, tá? O empresário, cabe a ele, é um momento de paradoxo, paradoxal. De um lado, ele precisa, para ter o consumidor dentro da sua loja, fazer investimento. E do outro lado, ele tem todas as dificuldades que foram criadas nesses oito meses de pandemia, né, que impede ele estruturalmente, financeiramente, de fazer esses investimentos. É um momento de paradoxo, de incertezas, como foi dito. Mas o fiel da balança, como eu vinha dizendo, é o consumidor. O consumidor de Três Lagoas, aquele que tem Três Lagoas no coração, que é apaixonado pela nossa cidade, tá? Ele precisa entender que esse momento é um momento de valorização do comércio local. Esse momento, nós vamos viver aí agora, nos próximos dias, até o final do mês, um momento muito intensivo de proposta para compra online, né, do e-commerce, tá? E esse mercado do e-commerce, ele vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos, beleza. Mas nesse momento, nós estamos vivendo um momento atípico, tá? Onde os empresários de Três Lagoas, que ainda conseguiram ficar abertos, estão com a faca no pescoço, estão vivendo em situação de desespero, e muitas vezes pagando seus funcionários e deixando de levar sustento para dentro de casa para honrar os seus compromissos. Está na hora da população de Três Lagoas, que teve esse empresário, que foi o grande responsável pelo sucesso do controle dos números da epidemia em Três Lagoas, porque incentivou as pessoas a usarem máscara, incentivou as pessoas a promoverem um afastamento social dentro das suas empresas, afastou os funcionários, mesmo pagando salários em muitos casos, para que esses funcionários não pudessem contribuir com os números. É a hora do Três Lagoense agora retribuir fazendo compras no comércio local. Exato. Então, em nome dos comerciantes de Três Lagoas, nós estamos vivendo o maior momento de dificuldade da história dos nossos negócios. Eu tenho ouvido empresários, comerciantes de Três Lagoas, dizer que faz 28, 30 anos que tem negócio aberto em Três Lagoas e nunca passaram por um momento de crise como esse. E agora, nesse momento, aqueles empresários que conseguiram se sustentar com as portas abertas, agora é o momento da população de Três Lagoense, do Três Lagoense que tem Três Lagoas no coração, de reconhecer os esforços desses comerciantes e ir para as lojas de Três Lagoas e, nesse momento, deixar o comércio online e comprar fisicamente nas lojas da nossa cidade. Afinal, é o comércio local que gera empregos, né? E a economia local precisa estar sempre fortalecida. Em termos de decoração, Fernando, promoção para o final de ano vai ter mesmo com essa pandemia? Vocês já chegaram a conversar com a administração? A associação pretende fazer alguma promoção, alguma campanha de final de ano para incentivar ainda mais as vendas ou não? Esse ano a gente promoveu pesquisa com os empresários da cidade e, por conta até da pandemia, das incertezas naquele momento, a gente sentiu uma dificuldade muito grande de adesão à nossa campanha de Natal. A campanha de Natal que a gente realizava todos os anos. Como a campanha de Natal também envolvia dinheiro público, uma parte da campanha era subsidiada pelo governo e aí a gente estava vivendo, coincidentemente, um momento que nós nunca vivemos na história do Brasil, que era o momento eleitoral já dentro do momento do Natal, vamos dizer assim, né? Porque em novembro já começam as decorações, já começam tudo, sendo que a eleição acontecia nos primeiros dias de outubro até o último pleito, né? Então a gente decidiu também, dessa vez, abandonar o projeto de pedir dinheiro público até para a gente não fazer conciliar essas duas relações, né? Então a gente tem algumas iniciativas, uma delas, a mais importante, é uma parceria que a gente tem com o Sebrae, com o Sebrae e MS e com a Federação das Associações Comerciais do Mato Grosso Sul, onde aí no final do mês de novembro nós vamos estar realizando o QM Stock MS, né? É um evento a nível estadual, onde a gente vai, a Associação Comercial, junto com esses parceiros, vão estar criando todo o marketing necessário para que as empresas façam propostas de torrar estoque, ou seja, de liquidação de estoque, né? Essa é uma contribuição que a Associação Comercial está dando para o final do ano, para as vendas de final de ano, limpar estoque, renovar os estoques para Natal, né? E algumas outras iniciativas menores do que foram executadas no passado para a gente poder avançar e ir medindo a temperatura do momento e com isso a gente vai podendo implementar uma ou outra ação de maior relevância. E a Prefeitura vai fazer a decoração natalina? Vai ter? Vocês já chegaram? Sem sombra de dúvida. As decorações, já vem um projeto de alguns anos, né? Da decoração ser própria, então a gente não entende, não enxerga motivo nenhum para não ter a decoração natalina. Evidentemente que a questão do isolamento social, né? Do afastamento social e tal, vai pesar sobre essa questão, mas é evidente que a gente, o comerciante de Traslagoas, a Associação Comercial e todas as outras entidades dirigistas, elas, sem sombra de dúvida, estão esperando que a Prefeitura promova essa decoração natalina com a mesma promessa que terminou o ano passado, que esse ano seja melhor do que o ano passado.